Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, já se inscreve no canal, curte o vídeo e é claro, não deixa de me seguir lá no Instagram que é arroba lupra do cunha blog. Gente, tava muito indecisa se eu ia gravar ou não esse vídeo sobre um produto que chegou aqui em casa, uma novidade de embeleze, Novex. E eu falei, eu vou gravar, inclusive, ó, esse resultado que eu tô aqui no meu cabelo foi da finalização que eu fiz ontem com ele, então é um die after de um dia, com minhas madeixas. Vou até sentar, que esse vídeo vai ser daqueles que vocês adoram. Bem vida real, toda descabelada, sem nenhuma maquiagem, bem daquele jeito que vocês amam. E aí, inclusive, até a caixinha e o papelzinho que veio junto, gente, eu já joguei fora. Que eu falei assim, eu tinha meio que já gravado um vídeo pra isso, pra postar, né, aqui. Só que aí eu falei, ah não, depois eu vou mostrar no Instagram, então... Aí eu acabei jogando o papel fora, e aí, ou seja, o papelzinho e a caixinha já foi pro lixo. Mas, eu resolvi que eu quero sim gravar, pra poder falar um pouquinho mais sobre esse produto que chegou aqui, pra contar pra vocês. E eu vou meio que gravar aqui mesmo, ó, porque tá uma... Estamos montando os móveis, né, aqui em casa. Então, eu vou gravar nesse cantinho aqui, pra não dar muito spoiler pra vocês. Mas, ó, chegou esse aqui, essa semana, em casa, que é novidade, gente, da Embeleze. E ele fala aqui, ó, Superfood, creme de tratamento ultra profundo. Deixa eu focar melhor pra vocês, peraí. Eu acho que agora tá melhor. E aí, ó, creme de tratamento ultra profundo. Ele é de maracujá e mirtilo. Aí, o que que ele promete aqui, gente? Freeze, ressecamento, mata a sede dos seus cabelos. Embeleze. Aí, aqui, resultado em 3 minutos. Ele é produto vegano, não testado em animais, fórmula liberada. E sem sulfato... Deixa eu ver aqui, peraí. Parafina, silicone e petrolatos. Então, esse daqui, eu vou abrir pra vocês verem. Aqui fala melhor, ó. Sobre a ação do maracujá, que é rico em vitamina C e do complexo B. Promove hidratação. E o mirtilo, que é a Blueberry, conhecida como Blueberry. Ele é rico em antioxidantes, previne o envelhecimento precoce. E evita o ressecamento, trazendo leveza e maciez aos fios. Ou seja, eu falei... Ah, esse daqui, ó, chegou 400 gramas. Mas, provavelmente, deve ter pra venda aquele de 1 kg também, né? Que Novex sempre tem aqueles potões também. E aí, eu falei... Hum, vou testar. Eu iria falar sobre ele pra vocês lá no Instagram. Mas, resolvi trazer aqui pro canal e eu vou explicar pra vocês. Antes, deixa eu mostrar ele dentro. Ó, ele dentro. Olha só o tanto que eu já gastei, ó. Que o meu cabelo, ele chupa bastante, né? E tá enorme. Então, olha o tanto que eu já usei. Mas, eu acho que o Jair deve ter pegado um pouquinho também. Porque, eu acho que eu não usei tudo isso, não. E aí, ó, tá vendo? Ele é assim. Ah, não falei que você tinha... Você usou ele mesmo, né, seu safado? Olha lá, ele gritando lá do fundo. Eu usei! Safado. Gente, ele usa tudo. E aí, ó. Ele é bem cremoso. O cheiro dele é um cheirinho suave. Ó. É um cheirinho suave, mas bem gostoso. E a gente vai passando no cabelo, a gente sente, tá? Esse cheiro no cabelo. E agora, deixa eu explicar pra vocês. Eu estava muito em dúvida se eu iria gravar ou não pra vocês. Porque eu estava em dúvida se realmente eu tinha gostado... Ele até não. Se eu tinha gostado... Deixa eu pegar um paninho, um papelzinho aqui, peraí. Se eu tinha realmente gostado, sabe? Do produto. Inclusive, esse minha mãe nem testou ainda. Porque eu vou usando os produtos e eu peço pra ela testar também. Pra eu ver o que ela acha no cabelo dela. Mas a textura do cabelo da minha mãe é igual o meu. É cacheadinho assim. E aí dá pra mim ter uma noção, né? Uma dica a mais dos produtos. E aí, o que que acontece sobre esse, gente? Logo quando eu lavei o cabelo, dentro do banho e passei ele, eu não gostei na hora, assim, um pouco da textura dele. Porque parece que não... Sabe quando você... Eu passei, eu lavei com o shampoo primeiro. E sabe quando você, após lavar com o shampoo, que você passa um condicionador ou você passa uma máscara de tratamento e ele estela as cutículas? E na hora, assim, instantaneamente, seu cabelo já fica com aquele aspecto hidratado. Que você passa e vai deslizando, assim, na sua mão. Logo quando eu lavei com o shampoo e eu fui aplicar ele, eu não senti tanto assim, instantâneo, como os outros. E aqui ele fala, né? Mata a sede dos seus cabelos. Hidratação profunda e controle da oleosidade. Por ele prometer hidratação profunda, eu falei, hum... Na hora que eu tava passando no meu cabelo, eu falei, hum... Sabe? Naquela hora que você sente um choque, assim, da máscara com o atrito do seu cabelo, que ele tá com o shampoo. Então, você sabe quando ele já fica, né? Com aquele aspecto macio, gostoso, que desliza nas nossas mãos. E às vezes, um pouco, tem uns que não funcionam. Tem uns que realmente no meu cabelo não acham que dá essa ação hidratante, tanto assim. Mas, aí eu deixei no meu cabelo tudo e fui tomando meu banho. E, gente, depois, quando eu fui realmente tirar, ele realmente deixa, assim, um aspecto de cabelo muito hidratado. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque, às vezes, vocês podem testar esse produto e, na hora de estar aplicando eles, por não sentirem essa ação instantânea, assim, sabe? Podem achar que o produto não é bom. Mas deixe no seu cabelo, agir aí, né? Os 3 a 5 minutos, pra vocês realmente terem um feedback se vocês vão gostar ou não. Porque tem pessoas que, assim, vai, que nem eu, no primeiro momento eu vi que não tava tão legal assim. E, aí, eu poderia já ficar triste com o produto e falar, ah, não, não vai dar certo, né? E já falar mal do produto. Por isso que é muito bom a gente esperar toda a aplicação do produto, ver certinho o quê, como que vai ser no nosso cabelo. E, olha só, consegui um dye actor de um dia. Tudo bem, gente, que na minha finalização que eu fiz, né, em seguida, foi uma finalização super rápida. Todas as finalizações que eu faço durante a semana, que é quando eu estou indo trabalhar, todas as minhas finalizações são muito rápidas. São as finalizações mais rápidas da vida. Porque eu não tenho tempo pra ficar finalizando o cabelo, mexa por mexa, tudo aquilo que a gente sabe que é bom pra nossa finalização e dura mais dye afters. Então, na semana, aquela correria. Lavou o cabelo, penteou, passou o creme, pronto. Olhe lá se dá tempo de dar uma amassadinha nos cachos. Porque vocês sabem que eu acordo cedo pra ir trabalhar, tudo. Não trabalho só com a internet. Então, saio correndo. Tipo, então, e olha só o dye after que eu ainda consegui, né? E ele tá, assim, super hidratado. Eu gostei. O cheirinho, sabe? Porque a gente sabe que depois da finalização, o cheiro que fica no nosso cabelo é o do creme que a gente finalizou o cabelo. Mas, quando eu saio do banho, né, secando o cabelo, tudo, fica um cheirinho tão suave, gente, dele. E a gente sabe que também tem cremes, né, de hidratações, cremes de... O creme que a gente usa após, né, shampoo, condicionador. E tem cremes que nem ficam o cheirinho lá no nosso cabelo. Tem pessoas que não gostam também, né, que fique o cheiro. Que é, acho que é enjoativo. Mas não é um cheiro forte, nem nada. É uma sensação de, sabe, aquele cheiro de cabelo lavado. É isso, de cabelo lavado. Então, eu queria falar pra vocês que eu gostei muito desse creme aqui, dessa novidade da Embeleze. Vale super a pena. Se vocês quiserem, né, curte aí, meta. Vamos colocar a meta de 50 likes nesse vídeo. 50 likes nesse vídeo pra... Eu vim aqui no vídeo mostrar pra vocês eu aplicando no meu cabelo e como que eu gosto de introduzir no meu cabelo máscaras de hidratação. Principalmente essa que é a hidratação profunda. Então, se tiver mais de 50... De 50 a mais, né, likes nesse vídeo, eu venho e faço a finalização junto com vocês com esse creme da Embeleze. Combinado? Então é isso. Eu queria muito vir aqui e falar pra vocês que não, tipo, na hora, se não, dá logo um feedback. Espera um pouquinho. Ele realmente agiu no seu cabelo pra você ver como que fica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Embeleze da Real, onde eu venho aqui e conto aí as minhas dicas pra vocês. Realmente muito sincera. Vocês sabem que o meu melhor papel é esse. O papel aqui do canal é realmente ser muito transparente com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, é claro, me seguir lá no Instagram, que é arroba o produto Cunha Globo. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!